Essas dietas todas restritivas, tudo que te parece uma restrição, dieta do ovo parece uma coisa saudável? Parece uma coisa de pessoa equilibrada? Lagarto é saudável, lagarto é saudável. O lagarto come só ovo, né? É, come folhas também. Ovo e folhas, ó, é a dieta do lagarto. É a dieta do lagarto, tem do urso, tem do lagarto. Então, assim, te parece algo equilibrado? Quando você pensar em fazer algo de alimentação, quando você olhar para aquele negócio ali, você olha, isso me parece equilibrado? Isso me parece uma coisa que eu vou seguir para o resto de meus dias? Não. Consigo para o resto de minha vida comer só ovo como um lagarto? Consigo para o resto de minha vida não comer carboidrato, ficar irritada, mal-humorada, com bafo, toda flácida? Consigo por quanto tempo? Toda vez que a sua resposta for não para essas perguntas, isso não vai durar muito tempo. E aí, o que vai acontecer com o seu corpo? Você vai voltar. E nessa frustração, nesse negócio que você recupera o seu peso de novo, o seu corpo fica mais bloqueado. Você vai ter mais dificuldade para emagrecer. Quanto mais massa muscular você perde, mais dificuldade você tem de emagrecer. E aí você acha que é a sua idade? Aí você acha que é o metabolismo lento? Aí você acha que você é mãe? Você é uma pessoa abençoada por poder... É o teu privilégio de ser mãe? Aí você acha que é por isso que você não consegue emagrecer? Então, esquece. Esquece. Entenda que nunca uma dieta restritiva vai te deixar gostosa. Nunca. O máximo que você vai conseguir é um corpo magro todo cheio de pelanca. É a melhor das hipóteses para você que faz jejum, low carb, zero carb, come folha, só folha e carne. Só coisa louca. Só coisa restritiva. E se você já fez isso ou se você faz ainda, está tudo bem. Sabe por quê? Porque a partir de agora que você sabe disso, você pode escolher. Que bundinha você quer? Você quer essa bundinha aqui, a bundinha número 2 ou a bundinha número 1? Porque assim, se você continuar fazendo esse tipo de dieta, você até pode perder peso. Mas aí tem aquele custo, né? Tem o custo de a sua bunda parecer uma aspirina, né? A bunda de aspirina, aquela bunda de mijar no muro, a bunda de elefante. Sabe? Que não existe. Ela nunca veio. Ela não aparece. Ou você pode escolher também em ficar gostosa, perder peso e ficar gostosa. A partir dessa live você tem duas escolhas. Mas a gente está ensinando você, né? Ensinando vocês o que vocês não devem fazer. Ó, aqui ó. Este corpo aqui com aquela bundinha anterior que você viu. É o que você vai ter se você seguir fazendo essas coisas aí. E se a sua barriga era enorme e você fizer esse monte de coisa que a gente falou aqui. Não vai ficar com aquela barriga ali, porque aquela ali está razoável. Se a sua barriga era enorme e você perder 10, 15, 20 quilos. Uma menina falou que ia perder 10 quilos em 30 dias. O que vai acontecer com a sua barriga? Vai despencar e vai ficar lá e vai perereca lá. Vai estar passando a perereca que você não vai nem enxergar. Dá uma olhada aqui nessas duas meninas aqui. Diga pra mim que corpo você quer ter, meu bem. Olha só quem disse que eu não quero ficar forte, eu não quero ganhar músculos. Essa menina daqui de baixo tem músculos. Aquela lá não tem. Essa tem músculos e aquela não tem. Repare no abdômen dela. Tem marcas. Essas marcas são o quê? Gordura saiu, músculo apareceu. Mas então me diga aí qual corpo você quer ter, né? O corpo de lá, número 1, é o que você vai ter fazendo essas dietas aí. Tchau.